A terra é nós iremos para o que der e virer Mas o certo é que nós estaremos no peito onde o peito estiver A terra é nós iremos para o que der e virer Mas o certo é que nós estaremos no peito onde o peito estiver Cinco e tantos de glória, seis de portão de forno Os feitos da nossa história, com o tanto grande valor Até a terra é nós iremos para o que der e virer Mas o certo é que nós estaremos no peito onde o peito estiver Até a terra é nós iremos para o que der e virer Mas o certo é que nós estaremos no peito onde o peito estiver Nós somos bons sucedores, sem evitar o que der e virer Mas o certo é que nós estaremos no peito onde o peito estiver Até a terra é nós iremos para o que der e virer Mas o certo é que nós estaremos no peito onde o peito estiver Mas é a terra é nós iremos para o que der e virer Mas o certo é que nós estaremos no peito onde o peito estiver Mas o certo é que nós estaremos no peito onde o peito estiver Mas o certo é que nós estaremos no peito onde o peito estiver Tipos de peito estiver Até a terra é isso Que é isso Obrigado.